É só dar uma voltinha pelas ruas pra ver várias pessoas assim, só no estilo. Tá todo mundo sempre procurando uma sombrinha pra poder se proteger do sol, até mesmo o uso do chapéu e do óculos. Os modelos são vários, mas também não pode se preocupar só em ficar na moda, tem que ficar ligado com a saúde. Vista também, a gente tem que proteger do calor, é por isso que eu uso assim. E gosta desse modelo mais retrô aí que tá na moda? Ah, tem que usar, né? Ficar sempre jovem. Todo dia a pergunta do cliente é a mesma. O que tá se usando? O que tá na moda? A maioria dos vendedores concordam que a melhor resposta é óculos retrô, que são os mais vendidos no mercado. Mas não pode sair por aí comprando qualquer um, porque o que mais vale não é estar no estilo não, e sim estar protegido. A gente nunca pode esquecer da parte da saúde, não só a parte estética, o principal mesmo é a parte do cuidado com a visão. As nossas lentes, tanto de solares quanto óculos de receituário também, óculos de grau, a gente consegue colocar a proteção de 100%, então isso é muito importante, porque hoje a gente vê muito problema de visão, de saúde. Os modelos mais pedidos nos últimos tempos são os espelhados, que contam com as cores mais variadas. E pra esse gosto não tem idade. Uns até curtem relembrar os velhos tempos voltando na moda, que um dia já fez muito sucesso. Realmente uma tendência bem forte, o pessoal se identifica muito com esse tipo de óculos, vem procurando bastante. E é bem legal porque os mais senhores, eles já relembram um pouquinho a idade que eles usavam óculos antigamente. E as crianças, os adolescentes também querem, porque já querem estar mais dentro da moda, ter um óculos mais estiloso. Gosto desse tipo de poder, sempre tivo, né, o Raibã, né? É bacana, não é todos que gostam, né, mas eu acho bonito, desde a minha juventude, meus 20 anos. Moda que vai e vem, estilo que fica. Coloridos, discretos, é só escolher, sentir-se bem e ficar bem protegido. Que é um estilo mais moderno, eu acho. Porque a moda de antes está voltando, e eu acho legal. Péuzinho e óculos, tudo pra se proteger do calor, né? Tá na moda, mas também tá protegido. É protegido, é, anda na moda e protegido, é isso aí. Tchau. Tchau.